METRÓPOLI DOIDA METRÓPOLI DO BOTO BOY DAQUE LÁ BODELO Tô com a entrega aqui agora na rua Pedro Garavello, lá do Santa Cruz Depois tô com mais uma entrega Lá na rua Qual é o nome da rua? Ixi, esqueci o nome da rua, velho Vai valer a senha, onde é Isso que importa Então bora lá, né cachorro Daquela modelo que fala Reality Show da BOTO BOY É, Braulio do Cachorro Vamos de boinha Na primeira entrega que eu tô Tô pra fazer é pra já Só que a segunda entrega É pra 6h40 Agora é 6h11 ainda Mesmo eu indo devagar Vou chegar cedo na entrega Fazer o que né? Pega 7h, vamos colocar o cabo Não é não doidão Ah moleque Chama do salgado Daquele modelo que fala Vem em mim domingão Nossa eu trabalho a semana inteira Pensando no domingo Que é o rolezão de XT Rolezão desbravando as rodovias E o rolê desse final de semana Vai ser em São Pedro Quem quiser trombar com nós Vai lá no Rancho da Tirolesa Vai tá chegando lá mais ou menos Um às que horas mais ou menos Rancho da Tirolesa Um às 10h 9h30 vai tá chegando por lá Porque esse rolezinho é um pouquinho mais longe Da onde eu moro Dá mais ou menos uma hora, uma hora e meia Daqui até lá Se eu não me engano deve dar uns 120km Só que a estrada é bastante curvinha E outra Ela não sabe o caminho Ela vai meio que no GPS Tá ligado? Mas o rolezinho vai ser top Ela vai passar por Piracicaba Quem sabe na volta Ela não passa ali no Rio Piracicaba Bater aquele almoção pesado Tem vários restaurantes lá Tá ligado? Aí lá faz uns rancos da hora mesmo Só por Deus Cachorro Tá que ela é pau Sentido Pedro Garabelo Santa Cruz Aproveitar e mandar um salve pra galera Que acompanha nós Tamo junto Daquele modelo Roninho Reality Show do Motoboy Modelo 2019 Ah moleque Em breve Eu vou estar fazendo o vídeo Mandando um salve pra galera Que tá comentando nos vídeos Então se você não comenta no vídeo Dá pelo menos um salve Nos vídeos aí Que eu vou mandar Um salve no próximo vídeo No próximo não Nos próximos né Assim que eu for fazer a entrega Que estiver suave Aproveito pra mandar um salve pra galera Tá ligado? Faz tempo que eu não mando um salve Tempo de pipa aqui é perigoso hein Vamos tomar cuidado Bastante linha com cerol Aí você já viu né Essas linhas chilenas Passou esse dia A linha só bateu no meu braço Cara Já cortou mano Eu acho que tinha cortado a pipa Aí a linha pegou Foi passando Bateu no meu braço Mano Deu uma Uma triscada no meu braço Chega Cortou Véi Você tá doido Aí a boca não é boa Ai cachorro Cuidado aí Pra cortar a lombada Daidão Se mata Vai que vai Petido Santa Cruz Com choro cara Tô nem conseguindo dormir direito Só por Deus Dá bem que o piloto tá fechando mais cedo agora Tá fechando às sete Então dá pra mim chegar em casa Tomar um banho Comer alguma coisa Ir pra academia E voltar embora suave É cachorro Faz com a de melha na pano bianco Se quiser encostar lá Fazer com nós Eu faço das oito Até umas nove e meia Pô Pedro Garabelo Vamos que vamos Doidão Tamo quase chegando Certinha pra direita Aqui ó Reduzidinha Reduzidinha Mandaram mensagem Que deve ser minha mina Deixa eu ver Aí Ela mesmo Fazer essa entrega Depois tem entrega lá no Santa Marta Que fala Aproveitar que tô aqui no Santa Cruz Mandar um salve pro Kiko Cachorro louco Tamo junto maluco doido Salve também pro Yuri Yuri é outro cachorro louco Também não perde um vídeo Tamo junto Aquele modelo que fala Setinha pra esquerda E o fio do cabrão Que tá vendendo R1 dele Tá pedindo Trinta e um mil R1 doido Eita um carro doido Tá pedindo Trinta e um mil Na R1 dele Ano 2007 Tá com Trinta e poucos mil Rodados Se eu não me engano Olha o XT zona do Gui Aí sim Gachão Pedro Garabelo Já é essa daqui Parsa Tem que ver Com o número Que eu vou agora 191 Lá em cima ainda Mas cuidado No bairro aqui Que é muita Molecada Soltando pipa Cara Aí já viu Né Perigo de atropelar O moleque E de ser cortado Pela linha 191 Lá em cima ainda Já deve ser Por aqui Mais ou menos Aqui ó Irmão Evanir Evanir É Pai a Santa Marta Vedeu 26,50 Uba 26,50 Certinho Falou Obrigadão Bora né Doidão Sentido Antônio de Souza Carvalho Esqueci de ver o número Cara Vou fechar Vou fechar a viseira Aqui Calorzão Tá foda Só por Deus Vamos ver o número Já aproveita Tá aqui Né doidão Que número Que é Número 76 Braulis Vamos que vamos Daquele modelo 76 Rua Antônio de Souza Carvalho Tacalepau Sentido Santa Marta Agora Setinha Para a direita E Braulis Cachorro Esse barro aqui É perigoso Para caramba É cheio de cruzamento Aí já vi Uma vez Eu quase bati Cara Só que na avenida De lá Cara do nada Me parou Para virar Para as esquerdas Nem deu certo Se deu certo Foi na hora Que parou Só por Deus Joguei Para o lado dele Tirei Nossa Que Deus Foi o livramento De Deus Só por Deus Amigão Olha Nem olhou direito Para atravessar Bora Que eu choro Sentido Santa Marta Agora Setinha Para a direita Que a gente vai virar Aqui Para cortar Os caminhos E tacalepau Essa entrega Está paga Já Só deixar E vazar Menos mal Mas tomara Que tenha gente Na casa Que está marcado Para 6h40 Agora é 6h20 Ou seja Estou adiantado Né parça Só por Deus Cachorro Chama Nas entregas Daquele Modelo Braulis Cachorro Em breve Camisetas Do canal Em breve Lançamento Do Roninho Vou fazer Mais ou menos No mesmo modelo Que eu fiz A minha primeira Tá ligado Tá ligado Ficou da hora Camiseta Mandar Fazer mais Já Vem dizer Já tem Pelo menos Umas 10 Vendidas Vou vender Num preço Bom Para vocês Não vou Meter a faca Não Pode ficar Tranquilo Viu Viu Tipo Sua camiseta Custa 30 reais Para mim Vou vender Para vocês Aí Por 40 Por que Você vai vender 10 real Mais caro Para mim Pegar Esse dinheiro Que isso é Tipo Paguei 30 Na cabeça Vendo Vendo Por 40 Pega Esses 10 real E mando Fazer de adesivo Porque Toda vez Que eu mando Fazer adesivo É 50 Que sai Do meu Bolso Eu não Cobro Nada Rapaziada Tudo Na faixa Os adesivos Então Fica Tirando 50 Do bolso Toda vez Aí Motoban Não Aguenta Né Cachorro Aí Que que Eu faço Cobro Um pouquinho A mais Nas camisetas Mais Recompensa Com os Adesivos Pode Crer Vamos Que Sentido Antônio De Sousa Carvalho É Pro Lado Direito Aqui Ó Vou Ter Que Fazer O Balão Zinho Ali Embaixo Voltar E Pau No Gato Certinha Pra Direita Certinha Pra Direita De Novo Os Calores Vão Dá Uma Sede Cara Falar Pra Você Acabei Tomar Água Já Tô Com Sede De Novo Curvinhas Curvinhas Certinha Pra Que Vem Numeração Agora Que Esqueci Já Sou Esquecido Pra Caramba Motoboy Amnésia 7 E Meia Antônio De Souza Carvalho É Por Aqui Já Vixe Aqui Deve Ser Aqui Né Não Tem Nem Número Na Casa Eu Passei Aqui Se Não For Aqui Fudeu Ó Vem O Nome Do Cliente Tá Vindo Lá É O Esse É O Cara Aqui Beleza Fala Cinco Minuto Ó Certinho Obrigado Falou Valeu Só Por Deus Viu Aí A boca Não É Boa Como Se Diz Né Cachorro Pede Pra Entregar Mas Nem Na Casa Tá Vé Só Por Deus Motoboy Só Se Fode Mesmo Cara Senta Tinha Pra Esquerda E É Isso Aí Galera Vou Encerrando Esse Vídeo Por Aqui Vai Deixando Like Zão Motoboy E É Nóis Falou 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 Fui Salve Tá Valendo Olho Pro Céu Tá Tudo Escuro Acho Que Vem Água Paro Debaixo De Um Viaduto E Vista Alba Em Frente Enchente Poluição Vento Frio Ou Quente Experiente Toma Um C